Tchitititititua, u igual u igual u igual Tchitititititua, u igual u igual u yapılan Samara é uma chanque, mas é linda de arraçar Só por essa garota que eu fui me apaixonar Sangue inconsequente conquisto meu coração Mas ela é meu fim, mas eu não sou mal Porque Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Me aclaro, me preocupo com o que pode acontecer Estou bem baixo com ela pros problemas de esquecer Garrafas de bebida espalhadas pelo chão Mais uma noite em claro de loucura e alucinação Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Samara, Samara Você é uma chug, mas eu gosto de você Samara 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 Samara